Senhores motoristas, paz nas a estrada é o nosso lema Porque os acidentes deviam só ter sido uma das maiores causas de mortalidade em Angola Senhor motorista, se beber e não conduzir Para a portugera sua vida de passageiro Se cuida primeiro para Deus de portugera Porque neste mundo nossa vida só passageiro Senhor motorista, se beber e não conduzir Para a portugera sua vida de passageiro Se eu não conduzir, te invita e se leve a velocidade Para a portugera sua vida de passageiro Se eu não te avise, te respeito a coligura de estrade Para a portugera sua vida de passageiro Durante o mundo estou na faça, ouzo de telemófé Para a portugera sua vida de passageiro Estadão não tem muito faça, ouzo de capacidade Para a portugera sua vida de passageiro Porque neste mundo nossa vida só passageiro Se cuida primeiro para Deus te protegere Ser motorista, seja paciente na condução Não invita acidente, a vida é curta, o mundo não acaba Tenha cuidado com vidas humanas que vocês levam diariamente Só faça uso de bebidas, alcoólicas, drogas ou telemóveis na condução Nem acesso de velocidade, tem precaução na condução A cidade é só fruto da negligência Perca um minuto para prevenir a sua vida Do que perder a vida por um minuto A cidade é só um minuto para prevenir a sua vida de passageiro Se eu era um motorista, invita a sua vida de passageiro Se eu não sabe que existe, é respeito a código das estradas Para a portugera sua vida de passageiro Durante a condução não faça uso de telemófé Para a portugera sua vida de passageiro Estadão não tem muito faça uso de capacidade Para a portugera sua vida de passageiro Porque deste mundo, nossa vida é só passageiro Se eu vou dar primeiro para Deus te portugera Segundo a Organização Mundial de Saúde 90% dos acidentes está causado por folhas humanas 4% de folhas mecânicas, 6% Motivo das estradas, motivo das estradas Principais problemas nos acidentes Imprudência quando quebramos alguma regra Conscientemente e negligência quando não há cuidado da condução Da acidente, segundo a casa de morte prematuro Em Angola, em todo o mundo Senhor motorista, se beber e não conduzir Para a portugera sua vida de passageiro Se cuida primeiro para Deus te portugera Porque neste mundo, nossa vida é só passageiro Senhor motorista, se beber e não conduzir Para a portugera sua vida de passageiro Senhor motorista, invita a sua velocidade Para a portugera sua vida de passageiro Senhor motorista, invita a respeito a pódio das estradas Para a portugera sua vida de passageiro Para a portugera sua vida de passageiro Durante a condição, não faça uso de temer uma fé Para a portugera sua vida de passageiro Estrada na demo, tu faça uso de capacete Para a portugera sua vida de passageiro Porque neste mundo, nossa vida é só passageiro Se cuida primeiro para Deus te portugera Senhor condutor, eu tenho a consciência e a responsabilidade É avulante, conhecendo as leis de trânsito Respeitando seus limites Lamento muito pela notícia Angola é terceiro país no mundo Com mais acidentes e rodoviários Vamos combater com essa tragédia Senhor motorista, faça a tua parte Dá seu exemplo, assim fazemos Angola crescer Que se me mochila é pai mensageiro Pai mensageiro Vinde a copa, Mário O papo está nos instrumentando Tomou Senhor motorista, se beber e não conduzir Para a portugera sua vida de passageiro Se cuida primeiro para Deus te portugera Porque neste mundo, nossa vida é só passageiro Senhor motorista, se beber e não conduzir Para a portugera sua vida de passageiro Senhor motorista, invita a decisão de velocidade Para a portugera sua vida de passageiro Senhor tag, existe respeito a foliura de estrade Para a portugera sua vida de passageiro Durante a condução, não faça uso de telemófé Para a portugera sua vida de passageiro Estrada na demo, tu faça uso de capacete Para a portugera sua vida de passageiro Porque deste mundo, nossa vida é só passageiro Se cuida primeiro para Deus te portugera Todo mundo que a gente encontra na via Está enfrentando uma batalha Senhor motorista, conduz com cuidado e responsabilidade O inteligente aprende com os próprios erros E um sábio aprende com os erros dos outros Os acidentes causam morte e enorme prejuízo econômico Senhor motorista, grande batalha, sanção dado a grandes guerreiros Perderem a paciência e perder a batalha Representante do Espanacino na casa Paralha, sanção dado a grande batalha, sanção do Espanacino na casa Apenas do Espanacino na casa Expanacino na casa EmPoquei, Kohli, EnPoquei, Sanção do Espanacino na casa